Fala galera, beleza? No vídeo de hoje estamos aqui de volta com o carro dos inscritos aqui no canal galera E o carro de hoje é do Luciano Moreira, ele tem 13 anos aqui e tá mandando pra gente um Corvette Aqui no Need for Speed Moncho Unted E velho, vou mandar um avisinho aqui pro Luciano, galera, rapidinho É porque ele mandou, velho, além desse vídeo aqui que a gente vai ver hoje Ele mandou mais dois em sequência aqui, velho Então Luciano, infelizmente eu não vou usar os outros dois vídeos que você mandou Manda eles de novo É porque é o seguinte, você mandou os três em sequência, um atrás do outro, entendeu? E eu tô fazendo uma fila aqui Se eu for colocar os seus três vídeos um atrás do outro, vai sair os três vídeos em sequência aqui no canal E aí perde a oportunidade de alguém, né? Perde a oportunidade de alguém aparecer e tudo mais Então velho, manda de novo esses vídeos aí que em outra oportunidade eu vou postar eles Porque você mandou tudo em sequência, cara Aí vai ficar complicado pra mim fazer o controle aqui, beleza? Mas vamos lá, galera, ele mandou aqui pra gente Muito obrigado aí pelo envio, Luciano, tamo junto mesmo Já deixa o like aí de vocês Já deixem nos comentários o que vocês acham aqui do Corvette do Luciano E vamos ver o que ele fez aqui Nossa, o gráfico ele tá no mínimo aqui, né, mano? Mas tá de boa Ele colocou a primeira saia que os canos de descarga são juntos Se na minha opinião Ainda tem a saia melhor, mais bonita, né? Mas essa também O Corvette também é aquele carro, aquele tipo de carro que não tem erro, galera Não tem como ficar feio, né? Não tem como Nossa, a roda ficou espetacular, hein? Nossa, essa também que ele colocou ficou muito bacana Capu agora Vamos ver o que ele vai arrumar aqui Corvette, ó Olha esse Corvette, é muito bonito, cara Nossa Esse até é louco, é muito bonito Não vai colocar hoofscoops, muito bom Vocês vão ter até, ó Tá tendo até um lagzinho de som Aqui no jogo dele, né, mano? Nossa Tá chorando pra rodar Mas vamos lá, velho Colocou aqui os itens de performance Ele ainda tem os itens de um Só que não vale a pena colocar, né? Porque não vai influenciar em nada aqui na gameplay Vai colocar uma cor personalizada Vermelha ainda Colocar umas faixas Vai colocar a faixa branca Acho que aí não combina Tá parecendo uma Challenge Stradale, galera Uma Ferrari Challenge Stradale Depois vocês pesquisam aí no YouTube pra vocês verem Essa roda é idêntica da Challenge Stradale E a Challenge Stradale é vermelha com a faixa no meio Tá igual Coloca aí no YouTube Coloca no Google Imagens Ferrari Challenge Stradale Tá parecidíssimo, mano Vocês vão ver que a roda é a mesma A roda é a mesma roda Eu acho que dá pra fazer coisa melhor aqui com o Corvette, né, velho Corvetão Acho que dá pra fazer coisa melhor Não gostei da cor e nem do vinil Mas deixa aí nos comentários, galera O que vocês acharam aqui do carro do Luciano, velho Muito obrigado aí pelo envio, Luciano Manda os vídeos de novo aí Manda as mensagens de novo Porque realmente você mandou três em sequência Vai ficar complicado eu postar Mas então acho que é isso que você tá fazendo aqui no seu carro Acho que já tá finalizado, né Da hora, velho Mas eu não sei lá Corvette vermelho, velho Acho que não combina tanto assim com Corvette Não sei Minha opinião Deixa aí a opinião de vocês Já vai deixando aí o like Galera, muito obrigado pelo apoio Muito obrigado por tudo Falou E até o próximo vídeo Fui Tchau